Meu amor, minha vida! Boa semana, amores! Mais uma semana começando aqui nesse canal. Mais uma semana aqui de quê? Só com vídeos da Dona Avon. Cara, semana inteira só de vídeos da Dona Avon. E hoje nós vamos fazer uma pele, preparar uma pele aqui só com a Avon. Pra gente saber, pra vocês terem a certeza que é possível fazer uma pele boa, uma pele legal, uma pele bacana com produtinhos da Dona Avon. Com produtinhos assim, ó, super sensível pra todo mundo, pra toda a galera, tá bom? Já deixa o like, dão do amor, cheirou, maravilhoso, aquele like bem animado de segunda-feira. Sim, já vê no canal se você não é inscrito, meu amorzinho. Temos vários vídeos aqui da Dona Avon, se você gosta da Avon, temos vários vídeos aqui da Senhora Avon. Então se inscreve, venha por aqui e vamos começar com essa pele. Minha pele já está cuidada, tá? Já está hidratada, já está com os creminos que tem que estar. E vamos começar então, é, passando um primer. Eu tenho esse daqui do Magix, ó, que eu adoro, vocês sabem. Vou estar borrifando, tive que estar tudo certo com o borrifador, porque ele estava meio que quebrado esses dias. Ó, vou começar borrifando no todo o rosto. Esse primer, ele gruda muito. Meu abanador lindo. Ele gruda muito na pele, ele gruda muito bem a maquiagem, gosto muito dele, vocês sabem. E faz tempo que eu tenho ele e uso bastante, gosto muito dele, ó. Grudou até aqui, né? Até o cabelo gruda. Esperar secar um pouquinho. Tá vendo que a pele fica meio, parece com o aspecto molhado, mas já tá seco, tá? É uma camada mesmo que ele forma na pele pra poder segurar a make. Pronto, já secou. Agora, meu bem, já usamos aqui nosso primer, né, que eu adoro. Vamos para a nossa base. Hoje eu vou usar essa aqui da Avon. A minha cor é a Mel Escuro. Olha só, essa daqui maravilhoso. Às vezes pode alterar aí na cor, gente, na câmera pra vocês, porque eu tô atrás de uma cortina rosa claro. Então, às vezes a make pode ficar... Às vezes a make pode ficar um pouco rosado, mas não é por conta da base, não. É por conta desse fundo que eu preciso trocar urgente a cortina aqui desse corte. Então, eu vou aqui chacoalhar, ó. E vou aplicar ela. Eu gosto dessa base com pincel Kabuki. Ops. Com pincel Kabuki. Então, eu vou espalhar com esse pincel aqui, ó. Aliás, cadê o meu pincel da Avon? Pera aí, só como que mudou a luz, tá vendo? Eu deixei agora só o véu branco. Tirei o véu rosa que vai por baixo. Olha como é que muda. Graças a Deus. Gente, nós temos pincéis da Avon, né? Tinha esquecido disso, cara. Aqui, ó. Peguei os pincéis da Avon também pra gente usar aqui. Então, eu vou aplicar a base com pincel Kabuki da Avon, que eu amo demais. Inclusive, eu lavei ele semana passada. Fiz até um videozinho no Instagram. Fiz até um réus. A Nui está mostrando como que eu lavo. E, cara, não soltou nenhuma cerda. Então, aprovadíssimo também. Esse pincel da Avon no processo de lavagem. Não soltou nada de cerdas. Vou aplicar aqui a base com ele, ó. Vou colocar assim diretamente. Ó, assim. E vou aplicar em todo o rosto. E aí E aí Ó, também de aplicar Eu gosto dessa base porque ela é uma base Que ela dá facilmente pra gente construir camadas Então por isso que eu amo demais Essa base aí da Dona Avon E ela também é sequinha Não fica grudenta na pele, sabe? Eu adoro, eu gosto dela e é da Colortrend As duas são muito boas A Matte Real da Colortrend e essa aí da Avon Pronto, aplicamos a base Vou dar uma limpadinha na minha sobrancelha Agora com cotonete mesmo Só pra tirar o excesso da base que tenha vindo pra cá Ó Assim Isso, minha amiga Dos dois lados, ó E vamos para o corretivo O que eu peguei esse corretivo aqui? Peraí, que eu não peguei nenhum Como corretivo eu vou usar a base da Matte Real Que eu acabei de falar que eu gosto muito A Castanho Eu vou estar usando ela como corretivo Porque eu também gosto dessa base, né? Essa função Corretivo, ó E aí eu coloco assim um tantinho assim, ó Ela é um pouco mais claro, né? A minha amiga já começou a coçar Ela é um pouquinho mais clara E aí dá certo como corretivo Eu gosto, tá, gente? Aí vai de vocês Mas eu gosto dela Pra iluminar essa parte aqui Eu acho que ela também cobre bem Aí eu coloco aqui também Um pouquinho aqui Viu como as meninas falando Que também tá usando dessa forma Depois que eu assisti os meus vídeos Dá super certo Eu amo usar essa base aqui da Color Trend Cor Castanho Com corretivo, tá? Você quer dar meu tom de pele? Dá super certo, amiga Agora eu vou esfumar esse corretivo aqui Com um pincelzinho cabuquinho assim, ó Vou esfumar tudo isso Assim Olha só como é que ficou Fica natural Não fica tão branco, sabe? Os brancos são Vamos agora de pó Vou colocar o pó banana Embaixo desse corretivo Pra selar aquele pozinho Que infelizmente já saindo de linha, né, gente? Ai, não acreditei Mas sabe o que eu acho? Eu acho que tá saindo de linha Porque eu acho que não vendeu muito Ai, não sei Eu acho que foi, gente Tava muito caro, né? Eu acho que tava caro Eu acho que por isso Não deve ter saído tanto Quanto eles imaginavam Que ia sair, né? Não sei Pode ser Porque a gente encontra Um pó banana bem em conta Hoje em dia Sem ser da Avon A gente consegue encontrar Entendeu? Um pó banana Mais em conta Que não custa nem 10 reais Então eu não sei Se ele pensou Que tipo Por ser da Dona Avon, né Ia sair muito E acabou que não saiu Tanto quanto eles imaginavam E vai tirar Ô, Avon Se for isso daí, Avon Custava você abaixar o valor, então Eu, hein? Tirar do catálogo Fertar do catálogo Do que abaixar o valor Gente Pelo amor de Deus Ó Coloquei aqui todo o pó Ele é muito bom esse pó Mas a gente sabe Que tem pó Olha que massa A gente sabe Que tem pó As bananas Igual E oferece o mesmo trabalho Né, gente? Não sei Eu acho que é por isso Agora vamos testar Um pó compacto Que eu comprei essa semana Olha só Essa aqui é a cor Mel Lembra que eu postei aqui No vídeo de comprinha Semana passada Gente Eu amei a cor Graças a Deus Acho que vai dar muito certo Ó É que pra vocês Parece mais claro Mas ele é mais escuro Ó, tá vendo? Eu acho que vai dar certo Vou pegar o meu pincel De pó Acho que vou pegar o Não, vou pegar esse mesmo De pó E vou espalhar aqui, ó Aonde não tá o pó branco Eu vou colocar esse mel Ai, eu amei esse pó, gente Ó Deu muito certo Você quer dar a minha cor aí, ó Cor mel, tá, amiga? Essa embalagem aqui Escreto o Avon aqui atrás, ó Cor mel Achei maravilhoso Esse pincel aqui da Avon de pó Compraria muito outro Que eu preciso seriamente em comprar Porque ele é pequenininho E cabe nas bolsas, sabe? Ó Assim Olhando aqui embaixo No meu espelho Também ficou ótimo esse pó Eu sou muito desastrada, né? Aprovadíssimo O pó mel aí Da Dona Avon Na minha cor de pele Eu queria fazer um contorno Mas eu não tenho nada Em pó escuro Eu tenho só esse quarteto aqui, ó De... Lembra aquele quarteto de corretivo? Teria essa cor aqui, ó Mas depois eu não botei um pó Pra ser lá em cima, gente Então eu não vou nem fazer Não vou nem fazer Eu vou comprar um pó mais escuro Pra poder fazer esse contorno Eu não faço contorno, né? Eu também tenho esse corretivo aqui, ó Será que dá certo? Ai, tô com medo, gente Vou tentar colocar aqui, ó Tá vendo? Ai, senhor Deixa eu esfumar com esse daqui Vamos ver se vai dar certo Ó Porque esse corretivo aqui é mais sequinho Que aquele outro Eu não faço muito contorno Mas tô fazendo mais aqui Pra gente poder ter uma... Uma pele mais completa Mas no meu dia a dia Eu não faço contorno, não, gente No rosto já é fino Acho que deu certo? Sei lá Vou colocar aqui em cima também, ó Onde o pessoal sempre fala Tem que pôr Esse corretivo é mais escuro Só que ele é meio avermelhado, eu acho Não gosto tanto dele Eu misturo ele, geralmente Com o outro Vamos ver Acho que deu certo Mas eu vou comprar Vou comprar um pozinho mais escuro Pra gente poder fazer esse... Essa sombra no nosso rosto Ó Ai, tá bom Vou colocar mais não, gente Sou com medo Vou dar uma arrumadinha na minha sobrancelha Com esse Perfect Brown aqui Que eu também adoro Vocês sabem que eu amo de paixão Achei ele super fácil Pra poder arrumar a sobrancelha Ele preenche muito rápido É muito fácil de usar isso Delineador pra sobrancelha Pronto, olha como é que ficou Ótimo Vou pegar aqui também Um corretivo mais claro da Avon E vou contornar a sobrancelha aí em cima Vou pegar esse daqui da Marte, ó Ele é um pouquinho mais claro Um pouquinho não, né? É bastante E vou contornar em cima da sobrancelha Aliás, embaixo Vou pegar esse pincel aqui Que também é da Avon Por coincidência, ó É de sobrancelha Por coincidência não, né? Porque a gente tá fazendo meio que Coisas da Avon Semana toda Vou pegar essa outra parte aqui E vou contornar aqui embaixo Só pra dar uma clareada Assim Calma que vai dar certo Desse jeito Aí eu venho com o pincel Ou com o dedo Você que sabe Espalhando isso Ótimo Tá vendo? Vou fazendo o outro Ó, desse jeito Ficou a sobrancelha Eu vou dar uma espumada no olho Pra dar uma profundidade maior Na nossa pele Vou usar esse Paletinho aqui de sobrancelha Da Color Trend E vou só dar uma espumadão aqui Só pra aprofundar um pouquinho mais O nosso olhar Ó Vou colocar o marrom aqui Só pra dar uma profundidade, tá? Só pra dar um destaque mais na nossa pele Dessa forma Tá vendo como a sobrancelha lá destaca mais? Aí depois você pode vir aí Com uma sombrinha mais claro Ou cintilante, sabe? Pra poder dar Iluminar essa parte Mas só o corretivo ele já ilumina Ó Pra mim já estaria ótimo Vou tirar esse pó aqui de baixo Com esse pincel aqui Que também é da Avon Pena que não voltou mais, né? Também esse pincel de sereia Vou tirar aqui o Pó branco Pó banana Ó Limpar tudo Assim, ó E vou passar o blush O blush que nós vamos usar É esse lindo aqui Lembra aquele Amora? Ó Que eu contei Na penúltima comprinha Ó Vamos usar ele Também com o nosso pincel De blush da Avon Que eu sou apaixonada Nesse pincel Ele é muito bom Muito maravilhoso E vou aplicar o blush aqui Calma que ainda tem o iluminador Né, amiga? Ó Eu vou colocar um pouquinho mais Assim Pra você poder ver bem, tá? Dar uma chineladinha aqui Pra vocês poderem ver Nossa, acho que foi muito Cadê o outro pincel? Esse blush Amora Vocês tem que tomar muito cuidado Com ele, gente Sério Porque ele é muito pigmentado Você vai passando Você nem percebe Vou melhorar E de iluminador Eu tenho um aqui Que faz tempo que eu tenho ele Esse daqui, ó O líquido Quem lembra dele? Acho que ainda tem, né? Na Avon Eu também gosto de usar Esse iluminador aqui De sobrancelha Também gosto de usar ele Como iluminador, ó Esse daqui Acho que eu gosto mais dele Do que desse daqui Porque esse daqui Eu acho ele Não sei Ó Ele é muito claro, tá vendo? E eu gosto mais dourado Então eu acho que eu vou usar Esse daqui mesmo Ó, dessa paleta, tá? Deixa eu pegar o pincel de iluminar Ó Coloca assim Nossa Pegando aqui Ó Vendo como ele ilumina bem Ele é de sobrancelha Mas eu gosto dele Como iluminador também Só um pouquinho aqui Só um pouco, né? Porque da outra vez Que eu fiz isso Dou muita polêmica no canal Coloquei muito iluminador Não faz isso Não coloca tanto Embora eu ache Que é gosto, né? Tipo, a pessoa Coloca a quantidade Que ela quer Mas às vezes Eu forço aqui a barra Pra vocês poderem ver bem, gente Por isso Ó Coloquei iluminadorzinho Deixa eu colocar até embaixo A sobrancelha Vou pôr também Deixa eu pegar um pincelzinho aqui Fofinho Vou colocar embaixo A sobrancelha também O mesmo iluminador Que eu coloquei na bichete Eu vou colocar aqui Pra dar um contraste bom Ó É lindo esse paletinho De sobrancelha, gente Dá pra fazer tanta coisa com ela Olha só que brilho Olha que lindo Essa paleta Ela é muito boa Teve uma linda lá no Instagram Que falou pra mim Não sei Tô em dúvida Se eu comprar essa paleta De sobrancelha Da Colortrend Falei Amiga Tá esperando o quê? Compre Porque ele é maravilhoso Eu posso usar ele De várias formas Falei pra ela, né? E ela comprou Olha só que bonito E pronto, vidas Ó Assim que ficou a nossa pele Base, corretivo Blush, iluminador É A paletinha de sobrancelha Fizemos um fundinho aqui no olho Só pra poder Harmonizar mais, né? A pele Mas nem passei batom Não passei nada E ficou desse jeito A nossa pele Só com produtinhos na Avon Se vocês gostaram Minha vida Não esquece De deixar o like do amor Um like lindo e maravilhoso O like do amor Se inscreve no canal Teremos vídeos a semana toda Só com resenhas Só com produtinhos Só com maquiagem Só com tudo da dona Avon Então se inscreve Fica por aqui, tá bom? Um beijo no coração maravilhoso Cheiroso Que eu amo de paixão Começa na semana Com esse coração lindo E a gente se encontra amanhã Seremos juntas novamente, tá? Te espero muito Beijo E até lá Tchau 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 Se inscreva no canal.